As vitrines estão sempre acesas A paz é feita de pequenos crimes E de muros cada vez mais altos Aguardando grandes assaltos Vigiados, todos nós estamos calmos Não podemos ler as placas e os autores Não teremos filhos, netos, não tivemos pais e avós A paz é inútil para nós A paz é o que não podemos ter Que a paz esteja com você A paz com todas as forças Pra deixar tudo como está Na TV, nas vitrines, no cartaz Não se deve perturbar a paz Fiquem em paz Fiquem em paz Ao som dos alarmes Homens e mulheres armados Cães e crianças brincando com armas A paz com todas as forças Fiquem em paz A paz é inútil para nós Fiquem em paz Que a paz esteja com você A paz está por trás Em paz de doces palavras Entre lenços brancos e buquês de flores Pairando no ar sobre o mar Num amanhecer em algum lugar É dia das crianças, réveillon, natal Dia de graças das mães, dia de sol A paz é inútil para nós A paz é inútil para nós A paz é o que não podemos ter Que a paz esteja com você Fiquem em paz A paz é inútil para nós Fiquem em paz Fiquem em paz A paz é o que não podemos ter Fiquem em paz A paz é inútil para nós A paz é inútil para nós A paz é inútil para nós A paz é o que não podemos ter Que a paz esteja com você Fiquem em paz A paz é inútil para nós A paz é inútil para nós A paz é inútil para nós A paz é inútil para nós